E para, então me tira o meu dor, que me faz de ser Moisés, que me faz de ser Moisés. E para, então me faz de ser Moisés. E para, então me faz de ser Moisés. 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 Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus, meu prazer é te louvar, 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 meu prazer Que louvor ao rei Jesus A honra, a honra, a glória, a força A honra, a honra, a honra, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória E o louvor ao rei Jesus Vamos declarar a todos assim, vamos lá O que Ele vive Posso crer O que Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Vamos lá de novo Vamos declarar isso O que Ele vive Posso crer No amanhã O que Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha via Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Faz o Senhor Lagoinha Me quebra um churro Do meu pecado É tão mais forte É o meu amado O Rei da Glória O Grande Rei dos Reis O Grande Rei dos Reis Tomou o meu lugar A minha cruz Pegou Você nos deu a vida Estou liberto em mim Pelo que fez por mim Pelo que fez por mim Adota o meu amor Adota o ovão Viva do mal O Rei da Glória O Rei da Glória O Rei da Glória Tomou Tomou o meu lugar Tomou o meu lugar A minha cruz Pegou Você nos deu a vida Estou liberto em mim Oh, Jesus Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Digo, é o Cordeiro de Deus Digo, é o Rei Que a morte desceu Digo, é o Cordeiro de Deus Digo, é o Rei Que a morte desceu Digo, é o Cordeiro de Deus Digo, é o Rei Que a morte desceu Digo, é o Cordeiro de Deus Digo, Digo, Digo Ó, que tremenda graça Ó, que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz Você nos deu a vida Estou liberto em mim Oh, Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Tu é santo, Senhor Tu és adorado, Jesus Entre nós Queridos, a palavra do Senhor diz em Oséias Conhecereis E prosseguireis em conhecer o Senhor Raízes profundas No conhecimento de quem Ele é Que nessa noite nós possamos crescer Pra baixo Quanto mais nós estivermos enraizados Quanto mais forte Pode vir o que for Nada vai ser tempestade Nem vento Nada pode nos abalar Porque nós estamos Nas nossas raízes profundas no Senhor Levante as suas mãos o mais alto que você puder nessa noite E diga a Ele O quanto Ele é digno do teu louvor Digno dessa canção Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Já Tu és Senhor Ou eu sou teu O nome que é sobre todos É o teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Ou eu sou teu Eu sou teu Digno da minha vida Amém Este é o teu Deus Amém Digno dessa canção Só tu és Senhor Digno do meu louvor Só tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou teu Você pode declarar isso O nome que é sobre todos é o teu Jesus Fonte da salvação, só tu és Jesus Digno da minha vida Oh, eu sou teu Eu sou teu Senhor, tu és incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor, Senhor Senhor, me mostra Mostra quem tu és Te enche o meu coração Eu sou teu amor Tu és o teu Tu és o teu Aleluia Aleluia Não vou Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu coração Tu és meu coração Somente em ti Somente em ti Enche o meu coração O amor O amor O amor que faz mudar O amor A morte tem cedo O féu tu rompesse A tumba vazia O amor O amor O amor O amor O amor Proclama Proclama tua glória O amor O amor Amém, hoje pra sempre reinará Seu é o reino Vem a glória E se bate fogo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome O nome de Jesus Mente o volume da sua adoração Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Nesse mesmo espírito dessa noite Aleluia Você pode adorar o nome de Jesus É santo, Pai Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só pra ter que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Quando vem Vamos dançar Maranata 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 Em direção à porta É só bater que eu Eu trago É só bater que eu Eu trago Eu trago Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só Te esperando Vem Vamos dançar Paraná Maraná 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 Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só Te esperando Vem Vamos dançar Maraná 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 Aleluia É tempo de adorar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Em fogo Dos olhos Eu não imaginava Maranata 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 Paranata, ora vem Paranata, ora vem Mas o céu se desce Quantos podem dizer essa noite, Paranata? Ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Maranata, ora vem Maranata, ora vem Rasgue o céu se desce Maranata, ora vem Levante suas mãos pro céu, vamos lá Maranata, ora vem Maranata, ora vem Rasgue o céu se desce Maranata, Senhor Maranata, Senhor Ora vem Senhor Venha Senhor, venha sobre nós Estamos aguardando a chegada do Senhor O Senhor pode vir sobre nós hoje com cura física Cura emocional, transformação Vem sobre nós, Pai Ora vem sobre nós com respostas Ora vem sobre nós com portas abertas Ora vem sobre nós com milagres, Pai Com milagres Milagres, Senhor Milagres, milagres, milagres Ora vem sobre nós com milagres, Senhor Vem sobre nós com sinais, Senhor Sinais e milagres Faça sinais Senhor Faça sinais e maravilhas Senhor Faça sinais Pai Ora vem sobre nós Ora vem sobre nós Ora vem sobre nós Ora vem sobre nós Ora vem nessa noite Senhor Vem com resposta Pai Vem com o milagre que nós precisamos Venha com a bênção que nós precisamos Venha com a resposta que nós precisamos Senhor Nós não nos reunimos em vão na sua presença Nós não nos reunimos em vão diante do Senhor Nós não nos reunimos em vão na sua presença Nós cremos nos milagres Nós cremos nos sinais Nós cremos Senhor Nós cremos nas maravilhas do Senhor Nós cremos que é possível o Senhor abrir o mar novamente É possível o Senhor tirar a água da rocha novamente É possível o Senhor vir sobre nós com uma coluna de nuvem Com uma coluna de fogo Senhor Oh Deus responde essa igreja Responde essa igreja Responde Senhor Responde Pai Responde Senhor Elias estava diante de uma situação muito grave em Israel E Elias colocou um desafio Senhor Se Baal é Deus serviu Mas se o Senhor é Deus serviu E o milagre que eles pediram Senhor Foi resposta por fogo Oh Deus responde Senhor Elias então pede Responde Senhor Responde Responde oh Deus Responde a sua igreja Responde Mostra para essa cidade que o Senhor é Deus Mostra para essa cidade que o Senhor é Deus Mostra para esta cidade que o Senhor é Deus Responde com fogo Responde com um são Com poder Com sinais E maravilhas No nome de Jesus Amém Amém E amém Você pode aplaudir o nome do Senhor aí O Senhor é o mesmo Lagoinha O Senhor nosso Deus Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ele continua respondendo Ele continua fazendo Ele continua realizando Ele continua Fazendo milagres Sinais e maravilhas Porque Ele é o mesmo Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje Ele é o mesmo para sempre Presença do Senhor gostosa Agora à noite Você que está em casa Participando Participando do culto Aí na sua casa Que você possa sentir A unção que nós estamos sentindo aqui Que você possa receber Aí na sua casa Aquilo que estamos recebendo Aqui no culto presencial Queridos Nada Substitui o culto presencial Nada irmão Nada Nada Estar em casa é bom Estar assistindo em casa é bom Mas só quando não é possível Mesmo estar no presencial A unção aqui está maravilhosa Estamos vivendo dias Da manifestação do Senhor E hoje o maná é para vocês Amém Hoje o Pai vai derramar o maná Aqui para vocês Glória a Deus Aonde se reúne dois ou três No nome do Senhor No nome do Senhor Ele está presente Ele está presente Nós vamos interceder Por aqueles que não vieram Mas você que aqui veio Vai receber o maná Né? Deixa eu ler um texto Para vocês Que eu estou lendo Que eu estou lendo já Algumas vezes Segundo a Coríntios capítulo de número nove E o verso de número seis Lembrem-se Aquele que pouco semeia Igualmente pouco colherá Mas aquele que semeia com generosidade Da mesma maneira Colherá com generosidade Com fartura Cada pessoa Coopere conforme tiver proposto Em seu coração Não com pesar Ou por constrangimento Pois Deus Ama O doador Que contribui com A alegria Irmãos A obra do Pai Ela Aqui na terra Ela é feita por nós É por nós A comunidade do Senhor É por nós É cada um de nós Somando forças Um pouquinho de cada um Nós conseguimos fazer Uma grande obra Aqui Na terra Deus nos confiou Essa missão Irmãos Confiou a mim Mas confiou a cada um De vocês também E quando ofertamos Ou devolvemos O nosso dízimo Nós estamos honrando O compromisso Que nós fizemos De servir o Senhor E isso não pode ser Por constrangimento Ou por necessidade Porque Deus ama A pessoa Que dá com alegria Porque Ele sabe Que vai voltar Para você Ele sabe Que Ele vai fazer Derramar de volta Para você Então Eu tenho descobertas Ao longo dos anos Que Se deixar apenas Para um grupo Fazer Vai ficar muito pesado Mas se toda a igreja Irmãos Cada jovem Cada criança Cada voluntário Contribuir um pouquinho Irmãos Nós conseguimos Manter as portas Da casa aberta E ainda mais Logo logo Estaremos lá No novo prédio Amém Eu creio que Deus vai nos surpreender Estou muito animado Com a nova Com a nossa nova casa Estamos muito animados Com o que Deus Já está fazendo Já fez O Senhor já fez Maravilhas Vai continuar fazendo Estou muito animado Deus vai surpreender Tanto a nós Aqui Como igreja E Deus vai surpreender A cidade também Deus vai surpreender A nossa cidade Com esta casa Muitos já estão Surpresos Muitos já estão Espantados Com o que Deus está fazendo E Deus está usando A minha e você Essa benção é nossa Amém Esse milagre é nosso A resposta é nossa A benção é nossa Irmãos Deus derramou Para nós Estou muito animado Muito entusiasmado Com o que Deus está fazendo E com o que Ele vai fazer Ainda lá Naquela casa Irmãos Imaginem comigo As conferências Imaginem comigo Eu não vou dar nome aqui Mas já tem o nome De uma pessoa De relevância Aí no país Que já está certo Vai estar conosco Nas primeiras conferências Lá na casa Né Nome de Jesus Vai ter pessoas De grande relevância Do país Vai estar com a gente lá Né Já temos alguns nomes Já tem algumas pessoas certas Então Nós precisamos acelerar Precisamos ir para lá Irmãos Como que eu vou fazer Nós vamos abrir Uma conferência Gratuita Porque a ideia Não é cobrar A ideia é fazer De graça mesmo Né Para as pessoas Virem Né Como que nós vamos fazer Então nós temos que ir rápido Para lá Não é verdade E o que que está precisando Pastor Que você Faça só a sua parte Só aquilo que Deus pede Para você Não precisa fazer mais Irmãos Se Deus falar com você Faça só o que Deus Falar com você Porque é suficiente Porque ele sabe Que ele vai falar com um Ele vai falar com o outro Vai juntar o meu Vai juntar o seu Vai juntar o do irmão Da irmã E esse pouquinho Que cada um vai contribuir Vai se transformar Num montante Que nós vamos investir Nesta nova casa Amém A fachada vai ficar Exatamente como está aqui Bonita Esse arco Né Só vai ter alguma Pequena diferença Porque Essa parede lateral Aqui Ela é gigante Irmãos Então esse arco Ele vai ficar Da altura da parede Só isso O resto é Igual Amém Vai ficar um cartão postal Aqui na nossa cidade As pessoas vão parar E tirar foto Lá na porta Da nossa igreja Amém Vão vir dos outros estados Outros estados aí A hora que passar Vamos parar ali Para ver que igreja Que é esta Vamos adorar Jesus ali E esse milagre É nosso Deus vai fazer Através de nós Vamos ficar de pé Irmãos A Bíblia diz assim Se dois de nós Concordarmos A respeito De qualquer coisa Que pedirmos Isso será feito Por nosso Pai Que estás no céu Tem alguém Que concorda Comigo aqui Irmãos Tem alguém Que tem o mesmo Coração Que eu tenho aqui Tem alguém Que sonha Comigo aqui Irmãos Tem alguém Mateus 18 18 diz assim Se dois de nós Concordarmos Na terra A respeito De qualquer coisa Que pedimos Isso será feito Por nosso Pai Que estás no céu Então nós vamos Entrar em concordância Como igreja Para que venham Os recursos Para que até No máximo No meio do ano Nós já estejamos Fazendo o culto De ação De graças Lá naquela casa Vamos entrar Em concordância Aqui irmãos Para que seja Destravado Dos recursos Sabe aquele recurso Que está precisando Então é esse aí Para comprar Os materiais Da reforma Da construção O mobiliário Vamos comprar 600 cadeiras Para lá Nós temos 400 Vamos comprar Mais 600 Amém Vamos comprar O som Vamos fazer as paredes E o recurso Vai vir Irmãos Se a igreja Clamar Deus ouve Tem alguém Comigo aqui Tem alguém Comigo aqui Deus é fiel Deus é fiel Então erga as mãos Comigo E repete assim Comigo Pai Celestial Como igreja Nós concordamos E viemos Diante do Senhor Porque a sua Palavra diz Se dois de nós Concordássemos A respeito De qualquer coisa Que nós pedíssemos Isto seria Feito Pelo Senhor Que estás no céu Pai Celestial Em concordância Como igreja Nós pedimos Envia para as nossas mãos Todo o recurso necessário Recurso financeiro Recurso de pessoas E tudo o que precisamos Para que no máximo No meio do ano Possamos fazer O culto em ação de graças Em nosso novo prédio Pai Celestial Pai Celestial Nós decretamos Concordamos Decidimos Que assim seja Que assim seja Que assim se cumpra No nome de Jesus No nome de Jesus Amém 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 E amém Você pode aplaudir o Senhor Comigo aí Aleluia A igreja em concordância Não há nada mais poderoso Do que a igreja em concordância Não há nada mais poderoso Não há nada mais poderoso Do que a igreja em concordância Aleluia Nós vamos ver com os nossos olhos Deus fazendo No nome de Jesus Preciosos irmãos Você já sabe Você que veio aí Para fazer sua oferta hoje A partir da segunda cadeira Tem um QR Code Nas cadeiras No seu banco Tem um envelopinho amarelo Você consegue fazer sua oferta também E os diáconos estão aí Para servir vocês Glória a Deus Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com o teu poder Pois em ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche-me com o teu poder Pois em ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero Te amar Diante Do teu Altar As minhas mãos Eu quero Eu quero Levantar As minhas mãos E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero Te amar Diante Diante Do teu Altar Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Deixe-me com o teu poder Pois em ti Pois de ti eu quero ser Estenda as mãos pra cá Pai nós oramos pelas ofertas que foram oferecidas ao Senhor Essas ofertas se transformarão em utensílios e materiais para tua casa Ó Deus Ó Deus que as mãos que deram aqui presencial, online, durante a semana Senhor Receba cem vezes mais, multiplicadas vezes mais Eu oro para que abundância e prosperidade permaneça sobre nós No nome de Jesus Amém Deus abençoe a igreja Boa noite Lagoinha Boa noite Tudo bem? Graça e paz Que bom que você veio. Hoje está um tempinho tão gostoso, mas aqui está tão mais gostoso. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo à Casa do Pai. Queridos, começa agora o Ensai de Lagoinha. E eu quero convidar você que está aqui no culto, você que está em casa, a nos seguir pelas redes sociais. Facebook, Instagram. Nós temos a nossa agenda no Instagram com frequência. Atualizada. Então, tudo que acontece aqui, você tem acesso por lá. Basta você acessar as redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo em Lagoinha ou Beraba. E a nossa igreja, você já sabe, é uma igreja que vive em movimento. É uma igreja que não para para a glória de Deus. E você também tem a oportunidade agora de enviar esse culto que está acontecendo nesse momento para um amigo, para um familiar, através do QR Code que está aqui. Basta você apontar a câmera do seu celular, vai gerar um link para você. E você pode disponibilizar no grupo da família, dos amigos, mandar para aquele amigo querido, aquele familiar querido, que você gostaria que estivesse aqui com você, recebendo mais do Pai. Amém? Posso contar com você, querido? Glória a Deus. Queridos, próximo sábado, dia 30, às 18 horas, nós temos o culto filhas. Glória a Deus, glória a Deus, as irmãs e as mulheres estão convocadas e não convidadas. Todas vocês, queridas, precisam estar aqui. Traga uma amiga, traga uma familiar, alguém que você gostaria que fosse tocada pelo Senhor. É uma oportunidade nós estarmos diante do Senhor, nos dobrarmos diante dEle. É uma oportunidade de cura para as nossas almas. Então, venha e traga alguém. Amém? E dia 31, próximo domingo, às 19 horas, tem o musical de Páscoa. Foi por você. Vai ter a participação do Kids, do Link, do Rocket. Então, papai, mamãe, titia, vovó, vovô, esteja aqui na igreja conosco, para você ver, para você participar. Vai ser lindo, está sendo preparado com muito carinho por toda a equipe, para que você possa se sentir maravilhado com tudo que você vai ver aqui. Então, não perca. Próximo domingo, você já tem compromisso aqui na igreja. Amém? Amém! Queridos, nós, no próximo mês, nós teremos batismo. Então, você que deseja se batizar nessa igreja, você que deseja ser membro, ser voluntário, voluntário, basta procurar a consolidação e fazer a sua inscrição. E você que deseja receber um culto no lar, na sua residência, o culto no lar, queridos, acontece uma vez na semana. E você pode abrir as portas da sua casa para receber a igreja lá. É a lagoinha na sua casa, bem pertinho de você. Então, você que deseja receber o culto no lar, pode me procurar no final do culto, pode procurar também os irmãos da Consolidação, os nossos pastores. E aqui também tem um QR Code, onde você vai cair em um formulário. E nesse formulário, você vai preencher com seus dados, e nós vamos entrar em contato com você. Amém? Muito obrigada pela sua presença. Fique agora com o pastor Rodrigo. Glória a Deus! Graças e paz, lagoinha! Que bênção! Estamos aqui nessa noite, celebrando ao Senhor. Glória a Deus, por esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje não economizaram na fumaça, né? Parece que eu estou dentro do Santo dos Santos aqui. Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo, queridos. Deus é muito bom, trabalhando, servindo ali na obra. Deus tem sido muito bom conosco, com nossa casa, com nossa família. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Senhor e receber mais do céu. Vira a palavra de Deus. Quantos amam a palavra do Senhor e podem adorá-lo em nome de Jesus? Mas a palavra de Deus é linda demais. Vamos ler um texto no livro de Samuel, é o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Fechando aí, encerrando, né? A nossa série falando sobre o propósito de Deus. Vivendo o propósito de Deus. Espero que nessa série você tenha aprendido o que é o propósito, como viver o propósito. Tenha recebido ferramentas realmente do céu para a sua vida. Como é bom a gente começar uma série, terminar e aprender. Tudo que Deus tem para nós, não é? E oi Deus colocando no meu coração mais um pouquinho Para transbordar sobre a sua vida. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo 24. Alguns versículos da palavra do Pai. Você encontrou aí? Diga amém. Encontrou mesmo, né irmão? Deus está te vendo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Diz assim. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade. Uma medida de farinha com cerca de vinte quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou. Ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor. Eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por esta criança. E o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali, adoraram ao Senhor. Só até aqui. Porção da palavra que nós vamos usar. Espero que tenha alguém aí, bonito, do seu lado. Olha para essa pessoa. Fala para ela assim. Que bom que você veio. Esse não é um culto comum. Esse pode ser o culto da sua vida. Aleluia. Acredite nessa palavra, irmão. É uma palavra que você receber. É uma palavra que você pegar. Pode transformar a sua história. Pode transformar a sua vida. Como foi comigo. Há tantos anos atrás, ouvindo uma palavra. Me agarrei nela. E o Senhor tem nos conduzido até o dia de hoje. Eu sei que você conhece muito essa história. História de Samuel. História de Ana. Eu sei que isso está fresco na sua memória. E nós precisamos usar esse texto hoje. Para fundamentar um pouquinho aquilo que eu quero falar. Esse homem de Deus é uma referência para todos nós. O homem que todas as pessoas que leem a palavra, que estudam a Bíblia, olha a sua trajetória desde o seu nascimento até a sua morte e tem como um espelho. Tem como um homem que realmente cumpriu o propósito dele, desde que a sua mãe o depositou no tempo do Senhor. Para ser dedicado ao Senhor durante todos os dias da sua vida. Para que você entenda um pouco do que acontecia naquela época. Eu vou aqui trazer o cenário daquela nação. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel, eles passaram por pelo menos 200 anos, um pouco mais de 200 anos com juízes. Julgando a nação. Após a morte de Josué, levantaram-se juízes para defender e também para julgar a causa do povo. Toda vez que tinha alguma coisa difícil de se resolver, algum assunto jurídico, os magistrados, os juízes se levantavam. Também como libertadores, para libertar o povo da opressão do maligno. Assim era com os midianitas, assim era com os amonitas, com os moabitas, com os filisteus. Durante todo o tempo dos juízes, Deus levantou juízes como Gideão, como Jefté, como Sansão. E agora nós estamos no final deste período dos juízes. Bem no começo, bem no início dos livros históricos ali, mais densos. Histórias de guerra, histórias de batalha da nação de Israel. E Samuel agora, ele é chamado por Deus para viver um grande propósito. Aquele tempo era um tempo de transição. Eles vinham já de tantos anos sendo liderados por homens que Deus levantava. E mulher, que Deus levantava naquele tempo para ser um libertador. Para vencer o inimigo, para dar vitória à nação de Israel. Nós lembramos a história de tantos homens, tantos juízes que Deus levantou naquele tempo. Não é? Sansão, provavelmente, foi o juiz que antecedeu a história de Samuel. Nós vemos na história de Sansão, que ele guerreava contra os filisteus. Apesar de ser preso, apesar de estar amarrado. A Bíblia diz que na sua morte, ele matou mais filisteus do que matou em vida. Porque ele estava sendo humilhado, pediu forças a Deus. No último momento da sua vida, Deus o revigorou. E então, ele pôde concluir o seu propósito. No final da sua carreira, no final da sua vida, já vivemos uma transição. Vivemos uma transição para a história de Eli e para a história de Samuel. Samuel, ele foi um homem que ele teve pelo menos três atribuições. Ele foi juiz da nação de Israel, ele foi sacerdote e também profeta. Ele viveu um tempo em que o povo pedia ao Senhor um rei. Então, era um tempo de transição. O povo vivia em um tipo de governo chamado teocracia. Era Deus que governava, por meio da vida dos homens de Deus que ele levantava. Deus dava direção, Deus conduzia, o povo precisava apenas obedecer, fazer a vontade do Pai. E Deus abençoava a nação. Mas, todas as vezes que o povo desobedecia, o inimigo que se levantava, Israel era assolado. Por causa da desobediência daquela nação. Deus, ele sempre governou o povo. Desde o início, desde a criação, desde a retirada do povo do Egito. Mas, era chegado um tempo de transição. Agora, o povo não queria mais Deus governando. O povo queria que o homem governasse. Eles estavam mudando, então, de governo de Deus, um governo teocrático, para uma monarquia. Onde um homem seria escolhido para começar a reinar sobre toda uma nação. E é nesse contexto, é nesse momento, que Deus prepara a história de Samuel. Samuel, ele nasce para fazer essa transição. Samuel nasce de um milagre. Quantos conhecem o milagre do nascimento de Samuel aqui? Samuel nasce de um milagre. A sua mãe não podia ter filhos, não podia gerar. A Bíblia conta a história de Eucana. Naquele tempo, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina gerava filhos. Mas, Ana não gerava. Ele nasce, então, de um milagre. Aquela mulher, em várias viagens, em várias ofertas, em várias orações. Uma é destacada para nós na palavra. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 11. A Bíblia mostra essa mulher orando ao Senhor. Dizendo, Deus Todo-Poderoso, atente para a ação da sua serva. Se o Senhor se lembrar de mim, e não te esquecer da sua serva, e me concederes um filho, homem. Então, eu prometo que o dedicarei a ti, por todos os dias da sua vida. Ela faz uma oração muito perigosa. Ela faz uma oração com muita fé. Aquilo que o Senhor me der, o varão que o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Eu dou para o Senhor. Ela faz essa oração com muita fé. E o Senhor a atende. A Bíblia diz, então, que essa mulher, ela gera um filho. Eu fico pensando assim, na história de Ana, vendo a sua adversária, gerando, tendo filhos, engravidando, tendo filhos, e nada acontecia com ela. Ela olhava do lado dela, para a vizinha dela, tudo acontecendo. Crianças nascendo, crianças nascendo, filhos vindo, penina gerando. Mas quando ela olhava para ela, aquele propósito que toda mulher espera. Quem sabe um dia abraçar uma criança, ser mãe, gerar uma criança. Eu me lembro, quando eu me casei, e quando a minha esposa teve o desejo de ser mãe. Nós passamos alguns anos juntos, sem filhos, né? Três anos pelo menos. E eu lembro um dia que ela falou para mim assim, pô, eu quero ser mãe. Eu falei, eu quero ser pai. E aí nós programamos, nós programamos, para ter os nossos filhos. Um grande propósito, um sonho, de alguém que se casa, de todos que se casam. Mas aquela mulher olhava, e do lado dela, tudo acontecia. Mas na vida dela, nada acontecia. Parece, às vezes, a nossa história. Nós olhamos do lado, o irmão do lado, sentado no banco do lado. Está tudo acontecendo na vida dele. Mas parece que na nossa, aquela expressão que eles usavam. O céu está fechado, está travado. Nada acontece. Era esse o sentimento que ela tinha. E sabe, ela pensava, o meu sonho está sendo frustrado. O tempo está passando, e Deus não se lembra de mim. O tempo está fluindo. Eu vejo ela gerar filhos, eu vejo Penina gerar filhos. Mas nada acontece dentro de mim. Nada acontece na minha vida. Até que um dia, essa mulher, ela chega até o templo do Senhor. E ali tinha um sacerdote. Ela traz uma oferta e faz um pedido. Esse versículo que nós lemos aqui, é o versículo que ela faz um voto ao Senhor. Nós somos bons para fazer votos ao Senhor, né? Quantos votos nós já fizemos? Essa semana, o Lucas falou assim, pai, eu vou fazer jejum essa semana de suco e de refrigerante. Ele fez um voto ao Senhor, né? Vou fazer jejum de suco e de refrigerante. Hoje, terça-feira, ele falou isso domingo. Hoje, terça-feira, ele falou assim para mim, tinha um suco na mesa. Ele falou, pai, eu pensei bem, e eu vou fazer o jejum só de refrigerante. Eu falei, amém, vai mudar o seu voto aí, vai mudar o seu compromisso. Vou, pai, só de refrigerante. Mas o suco agora vai beber à vontade, né? Nós fazemos muitos votos ao Senhor. Desde pequeno, igual ele. Estava aqui, né, colhendo a oferta. Desde pequeno. E ela fez um grande voto ao Senhor. Senhor, lembra de mim. O meu sonho está frustrado. Parece que o tempo estava passando e Deus estava atrasado. Nada acontecia com ela. Às vezes parece que a nossa vida é assim, né? Deus atrasou. Deus está atrasado. Não tem nada acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não se atrasa. Deus, ele é intencional. Deus estava controlando o tempo para que Samuel nascesse no tempo certo. na hora certa, com as pessoas certas, para fazer uma grande obra e viver o seu propósito no meio daquela nação. Se ele nasce tempos antes, não daria certo. Se ele nasce tempos depois, não daria certo. Mas ele nasce no exato momento que Deus quis que ele nascesse. Fala para o seu irmão assim, Deus não se atrasa. Deus é Deus do tempo. O que você busca vai nascer no tempo certo, irmão. Acredite nisso. Aquilo que você busca vai nascer no tempo certo. Deus já estabeleceu. Só que a palavra diz em Eclesiastes 3 que há um determinado para? E para todo? Propósito. Debaixo do céu. Deus estabeleceu um tempo, Deus estabeleceu um modo, Deus estabeleceu uma época. Nada fugiu do controle de Deus. Não aconteceu na sua vida ainda, porque ainda você não está preparado. Mas quando chegar o tempo, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem ninguém, não tem penina, não tem montanha, não tem vale, não tem nada que segura aquilo que Deus tem para você. Para a sua vida e para a sua casa. Porque quando o tempo de Deus chega para você, o propósito de Deus se cumpre. Talvez você está olhando e pensando, pastor, não tem nada acontecendo. O tempo de Deus não está chegando. O tempo de Deus não chega. Chega, irmão. Pastor, eu estou orando há tanto tempo para casar. Parece que o tempo está passando. E se Jesus voltar rápido, eu vou subir sem casar. Né? Tem gente que já até se apressou. Já foi lá? Parece que nada está acontecendo. Sabe que uma vez, quando eu converti. Não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo traz no meu coração. Eu queria namorar, né? Na igreja. E eu cheguei na igreja e fiquei uns seis meses sem namorar ninguém. Eu achava que na igreja todo mundo era um anjo, assim, né? E nem conversava direito. E tinha uma irmã, a irmã Valéria. Ela falou para mim assim. Rodrigo, não fica. O pastor conheceu a irmã? Vamos trabalhar para o senhor Evaldo. Não fica preocupado, não. Eu queria ser pastor, irmão. Deus foi convertido. Eu queria ser pastor já. Eu quero ser pastor e pronto. Eu não queria nem estudar, nem fazer nada. Eu queria ser pastor. Como se para ser pastor não precisasse estudar. Ela falou, não fica preocupado. Às vezes, a pessoa que Deus vai trazer para você, Deus ainda vai salvar. Talvez você está esperando uma pessoa com cabelão aqui. Deus ainda está salvando ela e trazendo para cá. E eu fiquei aquela oração do Salmo 70, né? A presta-te a Deus. A minha já estava era na igreja com cabelão aqui mesmo, que era Valesca, né? Logo a gente casou. E nós iniciamos esse propósito maravilhoso na nossa vida. Mas existia um tempo para tudo acontecer. Talvez você olha para a sua vida e fala, Deus, eu quero viver o propósito de Deus para mim. Eu sei o que o Senhor tem para mim. Eu sei o que eu vou viver. Eu já tracei todos os meus planos e metas. Mas eu preciso que algumas coisas aconteçam na minha vida. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Deus não está atrasado. Deus é intencional. Samuel nasceu no tempo certo e na hora certa. Quando levaram a notícia para Jesus que Lázaro estava morto, ele ficou dois dias onde estava ainda. E quando ele chegou lá, já era morto de quatro dias. E eles falaram assim, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor chegou atrasado. Jesus não chegou atrasado, porque Deus é intencional. Jesus era intencional. Ele chegou na hora certa para que o nome de Deus fosse glorificado através daquele milagre. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está atrasado. Ele é intencional. Ele sabe o seu estado. Ele sabe como você está. Ele sabe como está o seu coração. Então segura mais um pouco. Fica firme. Daqui a pouco tudo está acontecendo na sua vida. Porque o tempo do propósito de Deus se cumprir. Chega! Acredite nisso, irmão. Deus não se atrasa. O problema é que nós ficamos de olho no que está acontecendo do lado. Não olhando para o que está vindo de cima. Se você ficar olhando para o que está acontecendo do lado, irmão. Você vai ter complexo de inferioridade. Você vai parar. Você vai desistir. Você vai desanimar. Mas se você olhar para o autor e consumador da sua fé. Eu tenho certeza. Cada dia é mais um dia para você viver. Cada dia é mais uma caminhada. Você vai dando um passo atrás do outro. E as coisas vão acontecendo na sua vida. No meio do caminho os recursos vão chegando. A coisa vai acontecendo. E você vai olhando. E vendo. Pai, agora eu estou preparado realmente. Para receber o que o Senhor tinha para mim. Tudo tem um tempo. Ana queria gerar. Ana queria um filho. O que ela não sabia. É que o filho dela. Estava alinhado ao propósito de Deus. Ele seria entregue. Na hora exata. Na hora certa. Nós somos imediatíssimos. Deus não. Nós sofremos a ação do tempo. Nós vivemos aqui no Cronos. Nós vivemos um relógio. Você olha meio dia. Depois você olha cinco horas da tarde. O tempo está passando. As coisas estão acontecendo. O cabelo está caindo. Está engordando. Está emagrecendo. A gente vai mudando. Outro dia você tinha trinta. Hoje você tem trinta e um. Olha que coisa boa. Né? O tempo passa. Só que você precisa olhar para Jesus. E entender. Que Ele tem. Estabelecido todos os planos. Ao teu respeito. A palavra de Deus nos diz assim. Todos os dias. Todos os meus dias. Foram escritos. No teu. Livro. Deus Ele conhece toda a sua história. Deus Ele conhece o momento certo. De te dar. E te conceder. Aquilo que você está pedindo. Sabendo que você tem estrutura. Para suportar. E sabendo que será aproveitado. No propósito. Dele. Lembra quando eu pedia um carro para Deus. Eu falava. Deus eu quero um carro. Eu vou usar o carro na sua obra. Eu vou usar o carro na sua obra. Eu vou usar o carro na sua obra. Eu tenho certeza que mais uns dois ou três. Cês a mesma oração que eu aqui. Eu vou usar o carro na sua obra. Irmão. E o carro chegou. Mas também chegou muitos irmãos. Para eu fazer a obra. Eu me lembro irmãos. Quando o Luciano morava longe. O Luciano está aqui. A gente conhece há tantos anos. Desde quando eu converti. Acho que aí me conhece. Ela saia de longe irmão. Para ir congregar lá na igreja. Com três meninos. Com três filhos. E eu orava. Deus me dá um carro. Me dá um carro. E a irmã Luciana. Ela tinha. Estou falando aqui. Sabe. Me perdoa. Ela tinha vergonha. E saia andando assim. Subindo o morro. Lá do bairro de Lourdes. E eu saia de carro. Falei. Deus eu pedi um carro para a obra. Eu vou procurar ela. E eu saia procurando ela. Não era irmão Luciana. Eu chegava na rua. A vida dela não estava. Falei. Ela foi pela Topaz. Eu subia a Topaz. Lá estava a irmã Luciana. Falei. Agora eu vou fazer a obra. Tenha certeza que você orou assim irmão. Deus te deu um carro para você fazer a obra. Você pediu um empreendimento. Pediu um comércio. Para que você pudesse abençoar a obra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai trazer um empreendimento. Vai te prosperar. Mas você vai trazer muitas oportunidades. Para você financiar o reino de Deus. Para você patrocinar o reino de Deus. E tem uma grande oportunidade aqui. Que é a nossa reforma. Então faça isso. Você está alinhado ao propósito do Senhor. O que ela queria? Passora. Ela queria gerar. Ela queria um filho. Mas o que ela não sabia. É que ela estava gerando. Algo que estava alinhado. Ao propósito. De Deus. Sabe quantos filhos que ela teve? Depois de Samuel. Uma mulher que era estéreo. Não podia gerar. Mas três filhos. E duas filhas. Só que o primeiro. Ela não gerou para ela. O primeiro. Ela gerou para. Deus. Irmão. Pega essa verdade aqui nessa noite. Primeiro. Ela gerou. Para Deus. Depois. Ela gerou para. Assiste. Lembra alguma coisa? Jesus ensinando. Mateus. No capítulo 6. Versículo 33. Buscai primeiro o reino. De Deus. E a sua justiça. E as demais coisas. Os serão. Acrescentadas. Primeiro. É o. Reino de Deus. Ela queria gerar algo. Mas ela entendeu. Pai. Se o Senhor me der. Eu trago aqui. E dedico ele ao Senhor. Todos os dias. Da sua vida. Só que ela pensou. Que ela estava levando. Apenas uma criança. Para o Senhor. Aquilo que você gera. Para Deus. Irmão. Você tem um impacto. Muito maior. Do que você imagina. Vou repetir. Aquilo que você gera. Para Deus. Tem um impacto. Muito maior. Do que você imagina. Ela achou. Que estava levando. Uma criança. Ao templo do Senhor. E entregando a Eli. Mas na verdade. Ela estava entregando. Para ele. Um juiz. Um sacerdote. E um profeta. Irmãos. Aquilo que você está gerando. Em Deus. É muito maior. Do que você pensa. O seu plano. É ter de Deus. A. Deus já viu. A. B. C. D. Já viu tudo. Irmãos. Está tudo pronto. E a Bíblia diz. Que é muito maior. Do que pedimos. Ou pensamos. Aquilo que nós nunca ouvimos. Nunca ouvimos. Nunca subiu o nosso coração. Nós nem sabemos mensurar. É isso que Deus. Tem preparado para nós. Irmão. Ela achou que entregaria. Uma criança. Pequena. Quando desmamasse. Deus estava olhando. E vendo essa criança. E na verdade. É um juiz. É um sacerdote. É um profeta. Vai fazer transição. Vai abrir escola de profeta. Vai profetizar. Vai ungir rei. Vai levantar homens de Deus. E. Gere para Deus primeiro. Que você vai ver. O que Ele vai gerar na sua vida. Fala para o seu irmão. Gera para Deus primeiro. Aleluia. Irmãos. Como é bom gerar algo para Deus. Como é bom. Um dia alguém me parou no corredor da igreja. Na época que eu estudava. Fazer faculdade. Falei assim. Pastor. Como que você dá conta? De estudar. Fazer faculdade. Tem filho. Tem família. Tem esposa. E esposa é o que dá mais trabalho. As irmãs já fizeram complô. Já juntou. Todo mundo. Não. Esposa é benção. Esposa é benção demais. O que eu estava falando mesmo? Esqueci. Pode falar isso para a Valesca? Não. Pode contar para ela não. Tá bom? Se contar para ela dá problema. Ele nasce nesse cenário. Num impacto tão grande. Mas tão grande para aquela nação. Que aquela mulher. Ela nem percebia. Ela nem percebia. O que Deus tinha colocado dentro dela. Às vezes nós nem percebemos. O que Deus tem colocado dentro de nós. Nós nem entendemos. É loucura. Mas as coisas de Deus são. Loucura. Loucura para nós. Me perguntaram assim. Pastor. Como é que você dá conta? É tanta coisa. É tão intenso a vida. Eu falei assim. Não dou conta? Eu não dou conta. Mas eu aprendi uma coisa. Eu cuido das coisas de Deus. Eu gero para Deus. E Deus cuida das minhas. Entenda isso. Enquanto você estiver cuidando das coisas de Deus. Servindo ao Senhor. Fazendo para o Senhor. Se dedicando ao Senhor. Pode ter certeza. Deus Ele cuida das suas para você. E eu sempre vi isso na minha vida. Sempre. Mesmo em meio aos tempos de crise. Como esse homem nasceu. Ele nasce em meio a um tempo de crise. Primeira crise. Bélica. Tempo de guerra. Os filisteus acabavam com a nação. Vocês lembram o que aconteceu com o Sansão? Eles sempre vinham. Guerreavam. Saqueavam. Faltavam. Acabavam com a nação de Israel. Deus Ele tinha que levantar alguém. O povo era oprimido. Então sempre levantava alguém. Então era um tempo de muita guerra. De muita batalha. Israel estava sendo assolado. por um povo que estava disposto a acabar com os homens, com as mulheres e com as crianças. Porque era um tempo de guerra. Uma crise de guerra. Havia naquele tempo também uma crise espiritual. No meu livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz que a palavra era escassa. E não havia visão manifesta. Não tinha palavra. Não tinha visão. Havia uma crise espiritual. O povo não tinha comunhão com Deus. O povo estava entregue ao pecado. Às mazelas. À desobediência. Não tinha um líder espiritual. Que Deus precisava para poder cuidar daquela nação. Vivia uma crise espiritual. E todas as vezes que você não tem palavra. Não tem visão. Havia uma crise. Havia uma crise. Por que que a igreja, irmãos, passa por todas as crises. E passou durante a história por tantas crises. Porque na igreja nunca deixou de ter palavra e visão. Se você parar e perguntar, pastor, pastor, para onde nós estamos indo? Ele vai falar assim, a visão é essa, essa e essa. Talvez você não saiba, mas tem um documento na igreja com toda a visão da igreja escrita. Todos os pontos da visão da igreja escrita. Os pastores têm aqui. Por quê? Porque precisa ter palavra e precisa ter visão. Por isso que a igreja do Senhor não entra em crise. Porque na igreja tem palavra e tem visão. Enquanto você tiver uma palavra, irmãos, e tiver visão espiritual, visão de Deus, você vai romper todas as crises que aparecerem. Tenha certeza disso, irmão. Tenha certeza disso. O povo só não pode perder a palavra e nem a visão. Porque senão a crise chega. Havia uma crise de liderança. O sacerdote daquela época, o sacerdote Eli. A Bíblia diz que ele era já obeso. Que ele estava gordo. Que ele não enxergava. Que ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Que ele não conseguia liderar. A palavra faltou. Ele não soube conduzir os seus dois filhos, Ofini e Phineas. A Bíblia diz que eles adulteravam na porta do templo. Fazia-se fila na porta do templo para cometer adulterio com aqueles homens. A Bíblia diz que eles pegavam um garfo do templo de três pontas e tiravam a carne com a gordura que deveria ser queimada ao Senhor. E aquilo que era do Senhor eles tomavam para si. Pegavam para eles e comiam. A falência espiritual daquela época era enorme. Não havia liderança. Não havia quem apontasse o caminho. E em meio a crise de guerra. A crise espiritual. A crise de liderança. Nasce um menino. E o texto que eu li. Diz que ele era pequenino. E depois de desmamá-lo. Quando o menino era pequenino. Ana o levou a casa do Senhor. Em Siló. Acredita os historiadores que ele tinha pelo menos três anos de idade aqui. Três anos. Quem é mãe aqui? Imagina você gerar um filho. Seu filho nasce. E ele agora com três aninhos. Ele desmamou. Você pega essa criança. Uma criancinha dessa aqui. Você pega ela. E vai lá. No templo do Senhor. E entrega para o sacerdote seu filho. E vai embora. Aos nossos olhos é loucura. Eu não teria coragem. Ninguém teria coragem. Mas aquela mulher. Ela pega aquela criança. Após ter desmamado. Leva o templo do Senhor. Entrega para ele. E diz. Olha aquela mulher que estava aqui pedindo. Era eu. Por esse menino eu orei. O Senhor me deu. E agora eu estou trazendo ele aqui para dedicá-lo ao Senhor. A Bíblia diz que o tabernáculo ficava em Siló. Repita comigo. Siló. Siló. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era a casa de Deus. Era a igreja daquela época. Lugar onde os sacerdotes trabalhavam. Lugar onde havia o ato. Lugar santo. Lugar santíssimo. Onde ficava a arca da aliança. Todos os instrumentos de adoração ao Senhor. Ficava ali o candeeiro. O candelabro. A mesa que os pões a proposição. Tudo bem organizado. Era o centro de adoração ao Senhor. As pessoas peregrinavam para Siló. Porque desde Josué ainda estava lá. Mais de quatrocentos anos no mesmo lugar. E as pessoas peregrinavam para Siló. Para servir o Senhor. E para ofertar. E aquela mulher agora vem. E deixa. Aquela criança. Hein? Pergunta para mim. O que significa Siló, pastor? Siló significa lugar de descanso. Deus estava comunicando algo precioso para aquela nação. Chegou um tempo. De eu trocar. Todas as crises que vocês estão vivendo. Por um ambiente de descanso. Por um lugar de descanso. Há uma crise de guerra. Há uma crise espiritual. Há uma crise de liderança. Há uma crise de obediência. Há uma crise em toda a nação. Mas a partir de hoje. Eu trago esse menino. Para o ambiente de descanso. Para que a nação também descanse. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer que você troque todas as crises que você está vivendo. Por um ambiente de descanso, irmão. Acredite. Deus quer que você entre em um ambiente de descanso. Não tem como viver o propósito. Não tem como viver, irmão. O propósito de Deus tem para você. Se você não entender. Que em Deus você pode descansar. Que em Deus você pode confiar. Que em Deus você pode cumprir a palavra. Entregar o seu caminho ao Senhor. Confiar nele. E Ele tudo fará por você. Existe lugar em Deus que podemos descansar. Deus criou o homem no sexto dia. No sétimo dia era o descanso. Deus criou o homem para o descanso. Ah, se nós entendêssemos isso. Há quantas almas atribuladas aqui. Deus quer que você descanse. Deus quer que você descanse. Deus quer que você repouse. Deus quer que você descanse. Há um lugar de descanso para você. Hoje você entra em Siló. Hoje você entra em um ambiente de descanso. Pastor, mas o Senhor não sabe a situação que eu estou passando. Para viver o propósito que Deus tem para você. Tem que entrar em um ambiente de descanso. Amém. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Você pode adorar o Senhor. Ambiente de descanso. Eu profetizo o descanso para você. Descanso para a sua casa. Descanso para os seus filhos. Para a sua família. Um ambiente de descanso. 1 Samuel 2,11. Então Eucana retornou para a casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir ao Senhor. Sob a mentoria do sacerdote Eli. Que mentor que ele arrumou, hein? Mas a Bíblia diz que ele começou a servir ao Senhor. Quantos anos ele tinha? Três. E começou a servir ao Senhor. Ele era um diácono kids. Diácono kids. Lá no tabernáculo. Ele começou a servir ao Senhor. Desde o dia em que o seu pai o deixou naquele lugar. Porque quando você está no ambiente de descanso. Você entende que pessoas precisam das suas mãos. Pessoas precisam do seu coração. Pessoas precisam do seu serviço. Pessoas precisam de você, irmão. Ah, pessoas precisando. Clamando, gritando. Por uma palavra da sua boca. Porque enquanto Samuel vive, tem palavra e tem visão. E ele vai embora. Sabe o quanto que Samuel começou a servir? No meio da crise. Samuel começa a servir no meio da crise. Talvez você não está servindo até hoje porque as coisas estão difíceis para você. É no meio da crise mesmo. É no meio da crise mesmo. Quantas vezes, mas a gente não tinha nem gasolina para vir servir. E o Senhor preparava, o Senhor fazia. Eu conversava com alguém essa semana. Mas quando eu converti. E na Assembleia de Deus é assim. Você fica lá seis meses e já está pregando. Você já está rindo. Quem conhece? Como é que é lá? Um, dois, três, cinco, seis, sete. Assembleia. Tudo bem. E eu tinha que pregar no Costa Teles. Você lembra do Costa Teles, pastor? Eu morava no 2000. Pode alguma coisa vir de Nazaré? Morava lá no 2000. E eu tinha que pregar no Costa Teles. Estava com a bicicleta da minha sogra emprestada. Você vê o cúmulo. Pegar a bicicleta da sogra emprestada. Na hora que eu fui sair de casa. A chuva caindo. Eu peguei o meu terno. Minha gravata. Coloquei dentro de um mochilo. Dentro de uma sacola. Coloquei outra roupa. Subi na bicicleta. E fui pedalando. Pedalando. Subi lá na Avenida do Contorno. Para lá do frigorífico. Cheguei na igreja. Troquei de roupa. Enxuguei. Doblei o joelho. Fui orar. Levantei para pregar. Quatro pessoas na igreja. Comigo. E eu preguei como se tivesse. Esse número de irmãos que eu tivesse aqui. Como se tivesse. Sabe por quê? Porque o desejo de servir. Era muito grande. Eu sabia que eu tinha entrado em um ambiente de descanso. E eu queria que todas as pessoas fossem comigo. E entrasse nesse ambiente também. Era tempo difícil. Não tinha condução. Não tinha nada. Quem sabe um tempo de crise. Mas é mesmo em meio da crise. Que você tem que servir. Que você tem que fazer. Que você tem que se levantar. E caminhar. Deixa a crise te parar. Te abater. Se levanta. Sacode a poeira. Irmão. E vai. Jesus falou para os discípulos assim. Os 70. Ele dividiu. Falou assim. Vocês vão de dois em dois. E vai ter casa que não vai te receber. Vai ter casa que vai estar em crise. Sabe o que você vai fazer? Sacudir a poeira dos seus pés. E caminhar para a próxima. Não vai ligar para a crise. Vai servir o povo. Em nome de Jesus irmão. Viva além daquilo que está acontecendo na sua vida. Entenda que Deus é o seu precioso galardão. Que se você tem Ele. Você tem tudo o que precisa para romper. Para caminhar. E para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vivemos tempos de crise aqui irmão. Covid. Parou a igreja. Estava aqui. O celular aqui. Nós pregando. O louvor cantando. A igreja tinha feito dois cultos. Fechou tudo. Em meio a crise. Ninguém parou. Todo mundo servindo. Fazendo. Olha a igreja aqui irmão. Olha a gente aqui. Fazendo a obra do Pai. Crise financeira. A gente continua fazendo. Continua servindo. Continua. Porque mesmo em meio a crise. Nós vivemos o nosso propósito. Quem está vivendo o propósito. Quem está vivendo o propósito. Não importa com crise não. Dança. Aqui em cima com a perna doendo. Quem sabe sem força. Prega. Toca. Corda arrebenta. Você continua tocando. Continua fazendo. Às vezes o time não está completo. Mas continua servindo. Continua fazendo. Às vezes você olha para você. Que está faltando tanta coisa. Não continue fazendo. Continue servindo. Continue vivendo o seu propósito. Nenhuma crise te impedirá de viver o propósito. De Deus para a sua vida. Não vai. Aleluia. Vamos caminhar o encerramento. Primeiro livro de Samuel. No capítulo 2. Versículo 18. E eu vou ler no meio da revista incorrigida para você. Porém Samuel. Ministrava. Perante o Senhor. Sendo ainda jovem. Vestido com um éfode de linho. E a sua mãe lhe trazia uma túnica pequena. E de ano em ano. Lhe trazia quando com seu marido subia. A fazer o sacrifício anual. Traduz pastor. O que que era o éfode? O éfode era uma estola sacerdotal. Fala comigo assim. Estola. Sacerdotal. Era uma roupa que só o sacerdote podia usar. E Samuel agora pelo menos com seus 10, 11 anos aqui. A Bíblia diz que ele já não mais servia ao Senhor. Ele ministrava ao Senhor. Com um éfode de linho. Uma roupa que só o sacerdote poderia vestir. Agora Samuel não poderia ser sacerdote. Porque apesar de ser um levita de Efraim. Ele morava na região de Efraim. Mas era um levita. Ele não era da linhagem de Arão. Ele não podia ser sacerdote. Não podia ser sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que ele estava ministrando ao Senhor com 10 anos de idade. Vestido com um éfode de linho. E a sua mãe todos os anos fazia uma túnica pequena. Uma pequena roupa. Uma pequena túnica. E levava para ele e entregava para ele o tempo. O éfode fala das coisas do céu. A túnica fala das coisas da terra. Todos os dias ele ministrava ao Senhor com uma roupa que Deus queria que ele vestisse. Todos os dias ele ministrava ao Senhor com uma roupa. E as pessoas falavam e falavam assim. Mas ele não pode vestir essa roupa. Por que ele está vestido? Porque Deus quer que ele vista. E tanta coisa que Deus fez na sua vida. Que você olha assim e fala. Pai, não sei nem como eu consegui. Deus quis te dar. Deus quis fazer na sua vida. Ele vestia aquele éfode. A sua mãe fazia uma pequena roupa. Uma pequena túnica. E levava para ele. Fala das coisas da terra. Sabe o que é o nosso problema? É que quando nós ministramos ao Senhor. Nós paramos de olhar para um éfode de linho. Para uma estola sacerdotal. Para uma roupa que Deus nos deu para vestir. E começamos a olhar para a túnica que o mundo tem para nos oferecer. Para a pequena roupa que o mundo tem para nos oferecer. E o que a túnica pode trazer para a sua vida. É aquilo que ela trouxe para a vida de José. Humilhação. Desprezo. Foi vendido. Foi humilhado. Madeira neve. Chegaram dentro de uma cor por causa de uma. Túnica. Que o seu pai deu para ele. Deus tem muito mais do que uma pequena túnica para nós. Deus quer nos vestir com roupas sacerdotais. Deus quer te vestir de propósito. A túnica fala de parar na caminhada. O éfode de linho fala de posicionamento. Deus estava posicionando aquele jovem. Aquela criança. Para viver todo o propósito que Deus tinha na vida dele. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu estou na metade da mensagem. Eu estou na metade da mensagem. dia mais. Dia mais. Em estatura. E em graça. E em estima. Por parte do Senhor. E de todas as pessoas. A sua volta. Cada dia que passava. Era um dia de crescimento para ele. Seus dias talvez estão difíceis. Ou ele estava. Longe do pai. Longe da mãe. Longe da família. Longe dos irmãos que nasceram. Mas ele estava ali dia após dia. Crescendo. Em graça. Em estatura. Em sabedoria. Diante de Deus. E diante dos homens. Tudo que aconteceu na vida dele. Contribuiu para que ele vivesse o propósito dele lá na frente. Entenda uma coisa. Tudo que aconteceu na sua vida. Desde a sua infância. Desde o seu início. Desde que você nasceu. Contribuiu. E está contribuindo. Para que você viva o propósito de Deus. Para você. Ah pastor. Mas eu fui humilhado. Meu marido me deixou. Eu sofri. É. Bateram em mim. Falaram tantas coisas. A religião me machucou. Me magoou. Todas as coisas. Cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. As boas e as ruins. Mas em nome de Jesus. Entenda uma coisa. Tudo coopera para o seu bem. Romanos 8.28. Sabemos que todas as coisas. Cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados. Segundo o seu propósito. Irmão. Samuel foi chamado para o propósito. Literalmente. Você também foi. E a sua história. Corrobora. A sua história. Contribui. Para você viver o que Deus tem ali. Virando a esquina. Para você viver o que Deus tem na próxima milha. Para você viver o que Deus tem no próximo ano. Na próxima década. Tudo contribui. Todas as lágrimas. Deus viu todas. Todas as dificuldades. Deus viu. Todos os anseios. Aquilo que você queria ter e não teve. Aquilo que você tem vontade de conquistar e ainda não conseguiu. As dificuldades. As provações. Os erros. Todas as coisas. Cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados. Segundo o seu propósito. E eu finalizo aqui. Qual é o segredo da vida de Samuel? É que mesmo em um tempo de crise espiritual. De crise de liderança. Em meio a tantos ruídos. Ele tinha ouvidos para ouvir a voz de Deus. O capítulo 3 conta. Que um dia ele estava deitado. A Bíblia diz que ele estava deitado no lugar de costume. E Samuel estava dormindo no templo. No tabernáculo. Próximo da arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tempo. A lâmpada de Deus era o candelabro. Havia pontas como o romance. Cheia de óleo. Era colocado fogo e ela ficava acesa. Essa era a lâmpada de Deus. Ele estava no templo do Senhor. Dormindo próximo a arca da aliança. Que simbolizava a presença de Deus. E o sacerdote. O líder no lugar de costume. Deitado. Não dormindo. A Bíblia diz que Deus chama. Samuel. Samuel. Ele estava acordado e não ouviu. Samuel estava dormindo. E acordou. E a Bíblia diz que a partir daquele momento. Ele deitou novamente. E não pegou o olho. Quando amanheceu. Ele abriu as portas do templo. Entendeu. Deus tinha falado com ele. Ele estava se movimentando. Ele era sensível. Ele ouvia a voz de Deus. Por que que ele não ouvia mais a voz de Deus? Quando você olha a história dele. No primeiro capítulo. No versículo 9. Ele está assentado em uma cadeira. Junta as colunas do templo. No final da vida dele. A Bíblia vai dizer. Capítulo 4. Versículo 18. Que ele morreu. Sentado em uma cadeira. Caiu para trás. Quebrou a cabeça. E morreu. Quando soube. Que a arca de Deus tinha sido tomada. E Israel tinha perdido uma guerra. Iniciou sentado em uma cadeira. Terminou sentado em uma cadeira. Sem propósito. Sem direção. Talvez há tanto tempo. Você já vem a essa casa. Um ano. Dois anos. E continua sentado em uma cadeira. Meu convite. Nesta noite para você. Mandar uma palavra para o pastor. Não dá para ficar sentado aí mais. Se levanta desse lugar. Se levanta dessa cadeira. Se não faz ruído. Já vou ter esse negócio ali. Sair para trás. E quebrar o pescoço. Se levanta. Vai ouvir a voz de Deus. Tem sensibilidade. Para fazer alguma coisa. Deus tem propósito para você nessa casa. Deus tem propósito para você aqui. Em nome de Jesus, irmão. Se levanta dessa cadeira. E vamos servir ao Senhor. Vamos viver o propósito do Senhor. Ele tem mais. E te chama nessa noite. Samuel. Samuel. E a sua resposta deva ser. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai subir E vai subir Abra as comportas do céu E vai subir E vai subir E vai subir Abra as comportas do céu E eu vejo uma pequena nuvem Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai subir Vai subir Abra as comportas do céu E vai subir Vai subir Abra as comportas do céu E se perdimos Se perdimos Jesus virá Como chuva E tecerá Se perdimos Jesus virá Então clame Então clame Então clame Então clame Então clame Então clame E por ele Fazer o Deus Fazer o Deus Abra as comportas do céu E fazer o Deus Sobre nós, Jesus Sobre a nossa nação, Deus Abra as comportas do céu E vai sofrer E vai sofrer Abra as comportas do céu E vai sofrer E vai sofrer Abra as comportas do céu Vamos levar essa palavra nessa noite Nenhuma crise suporta palavra e visão Palavra e visão Palavra e visão Deus está abrindo os seus olhos espirituais Deus está ampliando a sua visão Levante os olhos e veja Contemple Veja Deus está ampliando a sua vida Não vai faltar a palavra e visão Palavra e visão Palavra e visão Em nome de Jesus Palavra e visão Gostou qualquer caminho para eu começar a viver o meu propósito Como Samuel viveu desde o seu nascimento Até a sua morte Diz a Bíblia que o povo chorou a morte de Samuel Chorou porque ele foi embora Porque ele viveu o seu propósito do início ao fim Primeiro passo é entregar a sua vida para Jesus Ou se você já fez isso Voltar para a casa do Pai Deus tem muito para você Deus tem muito para a sua família, para a sua casa Você precisa tomar uma decisão A palavra de Deus diz Aqueles que me confessam publicamente Eu os confessarei diante do meu Pai É por isso que nós precisamos dar um passo, meu Jesus Ele já deu todos que eram necessários ao nosso favor Então toda a igreja é de olho fechado Quero orar com você Ora comigo assim, Pai Celestial Eu entrego a minha vida a Jesus Eu te aceito Como o meu Salvador Ora comigo ainda, Pai Celestial Eu andei longe Mas hoje eu volto Para a casa do meu Pai Eu preciso orar com você Dois, três Se você entrega a sua vida para Jesus Ou se você volta para a casa do Pai Levante a sua mão assim como um sinal Que eu te ver e poder orar com você Tem alguém? Tem alguém que entrega a vida para Jesus hoje? Ou que volta para a casa do Pai? Se tiver, levanta a sua mão assim como um sinal Eu quero orar com você Somos todos filhos Estamos todos na casa do Pai Em família Então aplaude o Senhor Celebre a Ele Glorifique ao Senhor Por mais uma série Por mais um mês Somos gratos pela vida de vocês Eu queria que você levantasse a sua mão comigo agora E declarasse algumas verdades Vamos juntos Eu declaro Que essa já é A melhor semana Da minha vida E que não vai faltar Palavra em visão Palavra em visão Palavra em visão Deus te abençoe Pai em paz Vai viver uma semana abençoada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus te abençoe Você que assistiu o nosso culto aí da sua casa Aí do seu lar Deus te abençoe Domingo temos culto aqui Sábado temos culto Vem pra cá Vem servir ao Senhor Vem servir ao Senhor aqui conosco Esperamos você aqui Você que está descendo agora Lá embaixo tem uma cantina Abençoada Compra tudo Vai virar tudo tijolo Cimento Areia Descendo a escada Solar direito Abençoe a obra do Pai Compre Em nome de Jesus Deixa eu te abençoe Deixa eu te abençoe Deixa eu te abençoe